Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deus de Watari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos hoje para a pegação dos minikits, dessa vez faremos aqui a fase do Atari nos campos de Pelennor Vamos lá no modo jogo livre, eu já tenho um minikit aí, mas eu vou mostrar para vocês como pegar todos, todos, todos Qualquer personagem aqui mesmo que já está na mão Simbora Bom, já no comecinho vai ter um aí para pegar Não sei se vai dar tempo nem de pausar o jogo, peraí Aqui, nessa caixa de madeira que tem na minha frente aí, quando eu atropelo ela já conta um de três, eu tenho que contar três caixinhas dessas Sendo que a primeira está aqui Tem minikit aqui que é muito fácil de pegar, tipo, ó, a segunda passou aqui É muito fácil de pegar, a gente acaba nem vendo, né? Então não precisa se preocupar muito não Como é no começo também, se você não conseguir de primeira, você pode tentar novamente várias vezes Bom, antes de chegar na terceira caixa que vai dar o minikit, vai ter um outro minikit Para a gente, quer ver? Aqui, ele está um pouquinho mais para frente Ali Se você olhar ali na frente, ó, deixa eu chegar mais perto, vai ter uma rampa de madeira aqui A gente tem que subir a rampa com o cavalo Para pegar aí o minikit de número um E aqui na frente, ó, você quebra e pega o minikit número dois, que é o que eu já tinha Não, não tinha não Bom, enfim Eu estou tentando descobrir qual é o minikit que eu já tinha Provavelmente é o próximo, que ele aparece bem na nossa frente aqui E é impossível de não pegar É, esse sim, tem um que aparece bem na nossa frente aqui E a gente não consegue nem desviar dele Então fica tranquilo Que quando chegar nesse ponto aqui, você vai estar com a mesma pontagem de três minikits que nem eu Bom, agora vamos lá que é meio esquisito aqui, meio cabeludo Primeiramente O único personagem que a gente consegue alterar, mesmo no modo jogo livre, nessa parte É o Gilly, tá? Não adianta tentar mudar com os outros dois personagens, porque você não vai conseguir Aí a gente vai pegar um personagem que tem arco e flecha Vamos acertar esses... Ah, eu morri Vamos acertar aqui, cadê? Essas madeiras aqui Ah não, na verdade não é isso Esse aqui é o tesouro, né? A gente vai pegar o personagem do Sam E vai cavar aqui Vamos pegar essa planta E guarda ela aí, daqui a pouco a gente vai precisar dela, tá bom? Bom Tem um esquema aqui da gente salvar o cavalo Deixa eu lembrar como é que era Pera aí Vamos quebrar tudo aqui atrás Ah, agora sim Você tem que... é, eu tava certo no fim Você tem que acertar aqueles dois alvos E depois quebrar Aqui atrás Uma parada Aí as pedras vão ficar... as pecinhas vão ficar... Saltitanos aqui pra... Saltitanos... Saltitano aqui pra gente montar A gente vai montar E pular aqui Com pelo menos dois personagens Isso vai salvar o cavalo aí E dar pra gente o minikit de número quatro Firmeza? Certo Depois que a gente cortar a cabeça no Nasgu Vai continuar aqui essa parte E aí sim Agora a gente vai com o Sam aqui Vamos cavar bem aqui, ó Onde tá essa moeda roxa A gente vai pegar a outra planta aqui Vamos juntar com aquela primeira planta, lembra? Isso vai fazer aí um kit de primeiros socorros pra gente Bom, em seguida a gente cava aqui Cava Vai brotar um gancho daqui Legal, vamos montar um personagem forte aqui Que consiga puxar Vou usar o Berserker Mas pode usar o Sauron Ou etc 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 não disse nada, né? Beleza Vamos escapar aqui desse golpe A gente tira a carroça Vai ter aqui um soldado nosso em perigo A gente vai dar Aquele kit de salva-vidas pra ele Kit de salva-vidas não Kit de primeiros socorros, né? Pra ele E aí a gente vai pegar o minikit Kit de número 5, beleza? Vamos botar aqui o personagem do Guile agora Ou do Gloin, né? A gente vai precisar de um anão aqui Vamos quebrar essa placa rachada aqui Simplesmente pegar o minikit número 6 Agora é só passar a fase Que os outros vão estar pra frente Vamos lá Certo Nessa parte aqui Antes da gente enfrentar os olifantes ali Essa parte é bem louca, tá? Já vou logo avisar Então se eu me per... Ah, não vou me perder Que eu tenho as flechinhas aqui pra me ajudar Bom, tá Primeira coisa que a gente vai ter que fazer É encontrar água A gente vai precisar do Berserker Cadê você, Berserker? Aqui Vamos quebrar aqui, ó A gente vai encontrar água, beleza? Agora a gente pega o personagem do Mary Ou do Pimp Deixa eu ver qual que é Eu nunca lembro direito Ah, é o outro É o Pimp Não precisa nem ser esse com a armadura Tá, qualquer Pimp Ele vem com o baldinho dele Pega a água Vamos levar a água agora pro incêndio Opa Sai Isso, vamos apagar aqui uma vez Duas vezes Aí a gente quebra aqui E vai pegar o minikit número 7, beleza? Ainda não acabou aqui, hein? Vamos fazer o seguinte agora Vamos com o personagem do Sam A gente vai cavar aqui, ó Onde tá uma luzinha roxa Vamos pegar tipo uma bandagem Tá ligado? Como é que é o nome disso? Material Tá É tipo uma Uma faixa, né? E aqui a gente vai pegar um pedaço de lança Que tá no chão Juntar fazendo muletas Beleza, a gente tem muleta aqui Com o próprio Sam A gente vai botar fogo aqui nessa madeira Onde tem um soldado nosso em perigo Vai libertar o carinha ali Depois de libertar A gente dá pra ir a muleta E ele vai embora ali Meio mancando Pra nos agradecer E ele dá o minikit número 8 Número 8 já? Número 8 Beleza Tá Agora vamos pegar o personagem do Gilling Ou outro anão que esteja mais fácil No meu caso aqui É, eu tenho os dois O Gilling e o Glowing A gente vai quebrar essa placa rachada aqui, ó Vai libertar mais um Soldado Olha o soldado E aqui a gente vai precisar voltar lá Pra pegar mais água Com o personagem do Pippin mesmo E vamos apagar aquele último incêndio ali Salvando mais um carinha nosso E pegando o décimo minikit Beleza? Moleza, né? Meio complicado de explicar Mas é fácil de fazer Você vai ver Bom, se você vier aqui Que nem eu Só pra pegar os minikits Pode Dar um voltar para a Terra-média E não esquece de salvar E sair pra não perder o progresso Beleza? Esses foram os 10 minikits Da Batalha de Pelennor Muito obrigado Você inscrito no canal Por assistir até aqui Valeu mesmo Vocês me prestigiam demais Eu me sinto honrado De ter inscritos Igual vocês Todo canal Gostaria de ter inscritos Como vocês Vamos ver aqui Qual que é o nosso minikit Que a gente montou Parece que é uma catapulta Não, esse aí eu não sei o nome Mas é tipo aquele de quebrar portão Manja? Que eles vão Fazendo pra quebrar o portão Bem bacana Bom, com os 10 minikits Você ganha um bloco de mitril E é isso, né? Muito obrigado E você que não é inscrito no canal Conheça lá o Dez do Atari Se gostar Se inscreva Valeu? Vou ficando por aqui Muitíssimo obrigado E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.